Esse foi o canto da Tiriba de Deville, ou Fihula Luciana, uma espécie localizada no estado do Amazonas, Acre e Roraima, possui em tom de 21 a 23 centímetros de comprimento, e sua alimentação consiste à base de frutas e sementes. Até a próxima, tchau tchau! Legenda por Sônia Ruberti